Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida A vida é música, som e harmonia É o dia a dia que está aqui ao pé Tem encanto e tem magia É a seiva que corre em ti E a sinfonia era uma vez a vida Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida Era uma vez a vida A luz que um dia vai acender No olhar de um bebê que está por nascer Sinto bater o teu coração E o seu ritmo te atordobar E a sua canção Anda na vida viajar A vida é música, som e harmonia Chega de alegria A vida está mesmo aqui ao pé A vida está aqui ao pé A vida está aqui ao pé A vida está aqui ao pé Sim, a vida está aqui ao pé Seca é tão o pé Não se escute No Pessoal, quer dizer que vai... O pé O pé O pé O pé O pé O que é isso? Eu escorreguei. O que é isso? É um pedaço de aminoácido. Se quiser, você não precisa. Como é que se explica que tem restos? Sujidade em nosso caminho. É simples. O sangue alimenta o corpo todo. Transporta oxigênio, sais, gordura, proteínas, vitaminas e hormônios. Mas também o que é para transportar detritos que não são necessários para as fábricas de limpeza do fígado, de limitação e reciclagem do rim. Como o caminho é o mesmo, quanto mais nos aproximamos, mais sujidade. Vocês estão a ver o que eu quero dizer? Não empurrem! Não é por isso que estamos mais depressa. Respeitem as prioridades. Estão numa via de grande circulação. Não deitem lixo para o chão. Atenção. Uma entrega urgente de proteínas. Deixem passar. Vocês, açúcar, vão para o fígado. Você está aí, colesterol, em pé da via. Você está a impedir a circulação. Você está aí. Onde você vai? A sua carta está lá. Eu sou uma hormona adrenalina. Chegou para o coração. É por ali. Sim, senhor. Você está no caminho certo. Toda a circulação passa pelo coração. À direita você se segue à direita até o primeiro posimento, depois vira à esquerda e entra a artéria... Não, a �ígado, para tirar a veia. E as perguntas embaixo, porque eu não sei o que eu sei! Me ajuda. Não consigo arrangar. Não deveria ter parado. Oh, isch! Adeus, muito obrigada. E você, a sua carta? Eu não sei o que lhe fiz. Eu acho que esqueci dela em casa. Mas eu não vou para-me longe. Você pode deixar-me passar? Você não tem papéis de identificação. Esquece-te deles. Eu já conheço essa história. Você não tem nada a fazer aqui. É isso. Um vírus em plena circulação. E se preocupar, como se não fosse nada com ele. Que descarga. Nós estamos impacientes. Vamos entregar oxigênio e libertar o organismo do anidrito carbónico. Mas isto aqui é tão sujo. Eu não sei. Quem são estas pequenas pestes? Você já viu que caras tão feias? Eu posso dizer. São substâncias perigosas. Eu diria que são substâncias perigosas. São amónias. Eles precisam de uma reeducação. Olha lá. Você sabe que não pode sair. Não pode sair antes de chegar ao fígado. Você sabe? Não pode andar por aí. Podem tornar-se perigosas. Vamos continuar até o fígado. Vamos entrar na zona do fígado. Pelo tempo, a gente vai ser reeducada na escola. O que é? Mas as turmas são feitas. Não podemos aceitar mais ninguém. Eu estou a cumprir ordens. O amónio é perigoso. O meu trabalho é trazer o fígado para a reeducação. Tem de ser um grande força. Mas não podemos aceitar mais ninguém. Não podemos controlar-lhe-as. Vamos ver em outro lugar. É uma boa ideia. Veja na célula seguinte. Talvez aí haja lugar. Não, não, não. Não posso aceitar mais ninguém. Então vou procurar em outro lugar. Ele vai me desligar. E você pode querer tentar começar a fazer o meu pai. Apenas o que é uma história? Por exemplo, agora é de novo. O que é o meu pai? Apenas o que é o meu pai? Mas não deve ser. Você pode saber o que é o que é o pai? O que é o pai? O pai, o pai, o pai, o pai? O pai, o pai, o pai, o pai. O pai, 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 o pai. Vamos despejá-los. Vamos despejá-los. Vamos despejá-los. Vamos despejá-los. Vem comigo. Vamos despejá-los. Vamos despejá-los. Vamos despejá-los. Vamos despejá-los. Vamos despejá-los. Vamos despejar-los. Vamos despejar-los. Vamos despejar-los. É verdade o que ele diz. Não. Nós somos muito tóxicos para nos largar. Ele quer meter-nos medo. Enquanto esperamos, vamos fazer maldades. Então, vamos despejar-los. O amónio é tóxico para o corpo. Ele tem que ser transformado em orelha para ser eliminado. Eu não quero. Vai, larga-me! Repita comigo! Vamos transformar-nos em orelha. Seremos limpas e menos tóxicos. Vamos transformar-nos em orelha. É o último aviso. Repita-se todas. Vamos! Vamos para a limpa e menos tóxicos. O Sr. Reitor, que honra. Entre, entre. Que bela surpresa. Que bela surpresa. Sim, Sr. Reitor. O vosso destino está em jogo. Em três segundos. Nossa, o Sr. Reitor e o Croixão estão demorando as respostas. Sim, Sr. Barcaol. O Sr. Reitor não conseguiu. Que bela surpresa. E está sempre desmustрыzada. Porém, B Ahh! Mas note que se educaram. Podemos libertá-las no organismo. Vá, venham buscar os vossos diplomas. Que avança, Primeira. Toma o teu diploma de oreia. Com ele poderás circular no organismo. Porta-te bem. A seguinte. Ainda não. O que é isso? O que é isso? É muito ruim. Não é possível! Tanto ruim! O rinco está longe. Vamos lá. Aproximamos-nos do fígado. Por isso, todos os detritos desta fábrica continuam a sujar-nos. Olhem para lá. Vamos! Estão a perdoar a circulação. Não podemos fazer o nosso trabalho. Isso cheira muito mal. Parem o sangue. Cheira muito mal. O que é isto? A orelha. Os detritos do organismo. Nós temos que suportar-nos até a grande limpeza. A grande limpeza? Sim, nos rins. Não podemos fazer o nosso trabalho. Eu estou a envenenar-nos. Sim, mas não vai ser por muito tempo. Em breve chegaremos aos rins. Vai ser a grande limpeza. Vão ver como é. Os rins são órgãos fascinantes. São filtros de curadoras de uma eficácia extraordinária. Mas há um pequeno problema. Um pequeno problema? Que problema? Se há um problema, deve haver uma solução. Acho que tens razão. O problema é que o fígado filtra pouco mais de um litro de sangue por minuto. Então, eu não estou a ver qual é o problema. É que o coração demita cinco litros de sangue por minuto. Entenderam agora? Quer dizer que quatro em cinco litros não são limpos? Que horror! Todo o sangue é limpo, mas não ao mesmo tempo. Tem uma hipótese em quatro em cada passagem. Ali à direita fica a artéria renal que conduz ao rins direito. Devemos passar por ali ou ficamos sem banho. Vamos embora. Todos à direita. Todos à direita. E a partir do rins direito? A partir do rins, para mim. Vamos embora! Você está com um monte de vocês? Me dá para se deixar para a circulação. Vamos lá! Direito para o rins? Sim. Para o rins? Vocês gostaram de me agradecer? Não, o Ciesanho. Guarda-se! Crespim. Sim, Crespim. Para tomarmos banho limpo. Ou para onde quiserem. Estou fio. Sim, sim, sim. Muito bem. Muito bem. Esse é o percurso do sangue em direção aos rins. Que fábrica maravilhosa. A purificação do sangue. A filtragem de detritos. A eliminação de toxinas. A fabricação de urina. Que fábrica, meus amigos. Que fábrica. Em cada rins. Você sabe? Um milhão de fábricas como esta. Um milhão. Já viram bem, meus amigos? Já viram bem? Cuidado. Vamos chegar às montanhas russas. Temos de nos segurar bem. Às montanhas russas? Que eu saiba que não estamos na feira. Vamos ter sensações fortes quando atravessarmos o floculo. O floculo? Sim. Este bilhete vai permitir-nos dar uma volta completa. Por isso, segurem-se bem. Eu nunca andei nisto. Tenho medo de ter vertigens. Acho que vou esperar a saída. Não se preocupe. Vou atrás de ti para te segurar. É aqui que começa a limpeza. Vamos ver como é agradável quando sairmos. Não deve ser muito agradável cá dentro. Mas sim, mas sim. É muito divertido. Nós, os glóbulos velhos, já fizemos este percurso imensas vezes. Então, vamos embora. Então, decidem-se. Já virou o tamanho da bicha. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu pai é um descanso. Eu não vou usar, não vou usar. Eu não vou usar. Não vou usar. O que será? O que será? O que é? O que é isso? O que é isso? Os caras chegaram à saída. Para começar, vão fazer a circulação completa. Vamos lá, em frente. Foi muito legal. A primeira etapa da filtragem está terminada. Você acha que devemos avisar o chefe? Não vale a pena. Bem, está muito ocupado. Deve estar a refletir. Além disso, o rio automático. O que é isso? Nós estamos muito limpos. Este rio é muito bom. Ele está limpo. 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 Tudo deve ser limpo. Ele ainda tem muitas coisas que o corpo precisa. 99% de essas matérias são restituídas ao corpo humano, depois de trituradas e filtradas. O restante, um por cento, é transformado em xixi. Eu tenho vertigens. Onde vamos agora? Vamos para o coração, depois para os pulmões, para receber um pouco de oxigênio. O oxigênio é bom, não é, amor? Claro que é. Vamos ao fundo! Abranda os motores. A velocidade, c Marriage. Para as motores, vamos a o arつ Bear. Vamos ao passo. Falta de água, usando a fios préciega em concentrated. Falta de água e sal. Reparação da água. Execução. Falta de açúcar. Recuperação imediata. Largar hormonas, vasopressinas para recuperação da água. E as hormonas? As aldosteronas para recuperação do sal. Por aqui, para as reservas de água. Rápido! As reservas de sal têm de ser postas aqui. Por aqui! O sal é por ali. Cuidado! Com cuidado! O sal é por ali. Morde ou não morde? Preciso. Agora Inscreva-se. Agora com certeza? Nós sempre nos acusamos. Eu acusuei um pouco. Neste tamanho, não acredito? Era uma pessoa adulta. E, como te digo, seriam gordos. Deve dizer que o sal é em 200kcal. Pois tens de tensão para exagerar. Estas confusões realmente. Não é tão grande. Você devia ter visto o que eu apanhei há pouco. Está a ficar. Está a ficar. Este é um dos grandes. Vocês vão ver. Este Mário devia ter vergonha. Ainda não apanhou-lhe nenhum. Vamos ver o monstro que ele vai apanhar. Eu chamei ele o monstro àquilo. O teu monstro não é lá muito grande. Pode não ser muito grande, mas isto também não é tão pequeno como isto. A pessoa pesava até 50 kcal. Para talvez 60. Homem ao mar! A bombarde! Homem ao mar! 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 O que? Um homem, enfim, uma personagem. Que não costuma estar por aqui. Mas é um glóbulo vermelho. O que é que vai fazer aqui? Não é normal. Até pode ser perigoso, glóbulos vermelhos na urina. Depressa, temos de o salvar. Sim, capitão. O que é que estão à espera? Os glóbulos vermelhos não devem andar na urina. Uma boia de salvamento, depressa. Agarra-te. Segura-te. Nós puxamos. Vamos lá buscar-lo. Pronto, estás salvo. O que é que estávamos a fazer ali? É o que estávamos a fazer. Estávamos a fazer. O que estávamos a fazer? Por que ainda estávamos no rim? Quer ir contra a circulação? Que tal? Tudo bem, pequeno. Eu estava... Estava brincando com os meus amigos. Tá pelo mar. Não 3,0 é? Estou a bater dessa mobility. Estou a ver, foi um acidente. Pode acontecer que os micróbios infetem o rim e a urina fica vermelha, o que é um sinal de alarme. Então não é grave, posso voltar para o sangue? Claro, pequeno, enviamos-te já na próxima entrega. Aqui devemos recuperar tudo o que o corpo precisa. Água, sais, açúcares, enzimas, depois enviamos para o sangue. Os detritos são expulsos com a urina. Então é que fazem a recuperação. Exatamente, a filtragem do rim é muito forte. Além disso, se deixarmos passar muita coisa, pode ser perigoso, pode bloquear-lo. Como? Estou a lembrar-me de uma das minhas antigas vidas. Deixávamos passar tudo. Tinham abusado das bebidas. Os rins estavam entupidos. Não conseguíamos eliminar todos os detritos com a urina. E depois? Depois? Depois, os detritos foram se acumulando. O rim infetou. É doloroso, muito doloroso. E depois? Se não se cura, pode ser muito perigoso. E mesmo quando se cura, é muito doloroso. E depois? Depois correu tudo bem. A função do rim é muito importante. É necessário eliminar os detritos, mas também dar ao corpo aquilo que ele necessita. Vai ver lá cima. Ação das verduras de água. Reservas de água recuperadas para descarregarrem carne. Seus para descarregar sangue... Uma delas, rapido, capitão. E açúcar? Queres? É bom. Desculpe. Vamos recuperar tudo o que precisamos. O rim está bem. Todos os detritos que não precisamos são lançados no ureter. E todos os detritos, tudo que é inútil ou nocivo, vai pelo ureter até à bexiga. E depois? Depois é muito simples. Quando a bexiga está cheia, encarrega-se de comunicar. Às vezes com urgência. Quando a bexiga está cheia, encarrega-se de comunicar. E depois? Depois, liberamos a urina da bexiga. É muito simples. A vida é música, som e harmonia. Chega de alegria. A vida está mesmo aqui. Aqui é o que? A vida é música, som e harmonia. A vida está aqui. 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 Só que be alleged. feel free.